Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Eu, o Jota Game, é um videozinho pra gente tá conversando aí se vale ou não a pena você tá jogando aí o Monster Hunter World Aí em 2024, né? Porque a gente já tá em 2024 praticamente, pessoal, já tá faltando aí o quê? Dois, três diazinhos pra gente virar o ano, né? Então vamos fazer logo 2024, tá certo? Vou deixar esse videozinho aqui pronto porque vai ter dois dias aí, acho que 31, dia 1 provavelmente, não vai ter live aqui no canal Então eu vou deixar esses videos aqui, né? Pra gente tá tendo aquela interação aí nos dias que eu não estiver fazendo live, tá certo? Então esse videozinho aqui vai ser mais tranquilo, mais rápido, deixei aí uma gameplay de fundo justamente jogando aí com a Dual Blade, né? Eu nem lembro se o nome da arma é esse mesmo, mas enfim, porque é rápido, né? Eu acho que é a arma mais rápida do game, né? E muita gente, assim, corre do game logo quando vê, quando tenta pegar um espadão Até mesmo a Long Sword, né? O estilo katana lá, porque elas não são tão rápidas assim, é mais travadão E o cara acha ali que... É assim, até você acostumar com a gameplay do jogo Eu mesmo tenho uma história com o Monster Hunter World que é foda, né? Porque eu comprei ele a preço cheio, deixa eu contar logo esse, fazer esse disclaimer aqui, bem no iniciozinho do vídeo Eu comprei o Monster Hunter World a preço cheio, né? E pra quem já tá aí no canal há mais tempo sabe que eu vendi um Xbox One X na época Eu tava prestando dinheiro, vendi até com a minha conta, né? Que tava esse Monster Hunter O que aconteceu? Eu comecei a jogar o game, fui jogar, eu acho que de espadão, eu não lembro bem Mas foi de espada, de Great Sword mesmo E cara, eu não consegui me adaptar, porque sinceramente eu não sabia nada da mecânica do jogo Achei muito lento, muito travadão e eu fiquei tipo, porra, velho, sabe? Eu tava jogando outras coisas na época, eu acabei deixando ele de lado e disse, depois eu volto Então eu corri do game logo no inicio, tá? Aí eu vendi o console, vendi a conta e tal Na conta nova, num outro console, num outro Xbox que eu já tava, né? Depois que eu consegui me estruturar bem de novo, consegui ter o meu console de volta ali e tal Fiz uma conta nova Ele apareceu numa promoção, eu comprei ele e pensei, porra, eu paguei preço cheio nessa porra Comprei ele, numa promoção agora, agora vai ter que ir Eu vou aprender as mecânicas desse bagulho e tal Não é possível que o jogo seja aquilo ali que eu testei no inicio e tal E cara, me afastou Eu vejo muita gente com as mesmas críticas Cara, eu tentei jogar Monster Hunter e é muito lento Eu não sei como é que fizeram o jogo assim e tal, não sei o que Só que aí você aprende as mecânicas do bagulho e diz, mano Você, real, entende por que é daquele jeito, por que funciona daquele jeito E cara, é incrível quando você pega a manha E você vai querer jogar com todas as armas, você vai querer aprender a jogar com todas as armas Então, é um negócio surreal, a gameplay é muito viciante E tem uma coisa também Eu, pra mim, o Monster Hunter World, né? Ele foi o de entrada, eu nunca joguei Monster Hunter nenhum E, infelizmente, eu não pretendo jogar os mais antigos, pessoal Eu, assim, joguei muito RPG no Play 1, no Play 2 e tal Mas eu nunca tive contato com Monster Hunter Na verdade, eu nem sabia que existia, tá? Na minha cabeça, o jogo que mais dava lucro pra Capcom Era o Resident Evil Pra vocês terem uma noção Resident Evil ali, Devil May Cry E não é É o Monster Hunter, velho O Monster Hunter é a maior franquia da Capcom Cara, eu quando soube disso aqui, eu fiquei tipo Que? A comunidade do Monster Hunter é um negócio absurdo Eu também fiquei chocado quando eu descobri isso E eu descobri isso agora há pouco, tá? Porque quando eu joguei o Monster Hunter, o jogo base Eu fiquei lá viciadão, joguei, eu acho que Foram 400 horas e uns quebrados Eu passei das 400 horas Quase 400 horas e 20, eu acho Eu não sabia disso Eu não me enterei disso Eu procurava mais assim Ah, builds Como jogar bem com tal arma e tal Eu nunca pesquisei a fundo sobre a história do Monster Hunter Eu vi até a lore do Monster Hunter agora Que tem uma história ali por trás De por que existe essa rivalidade dos monstros com os humanos Cara, é muito legal Recomendo vocês a estarem buscando aí e tal Eu não faço vídeo porque eu não tenho toda a informação A galera tem novels Tem mangá Sabe? Tem a história base ali do jogo todo E essa galera faz um trabalho bem legal De qualquer coisa Se eu lembrar, eu coloco aqui No link da descrição Tá? Pra vocês estarem dando uma olhada aí Tem um rapaz que eu vi um vídeo dele falando sobre a história do Monster Hunter Eu achei bem legal Mas enfim Então, vale a pena você estar jogando ele hoje? Eu recomendo você esperar uma promoção Tá? Recomendo você esperar a promoção Por que? Talvez, talvez Mesmo você entendendo as mecânicas e tal Não seja um jogo Que você vai pegar ali Ah, valeu a pena eu gastar o preço cheio nele Por que? Monster Hunter Eu recomendaria de olho fechado Porque é um jogo incrível Só que assim Sabe aquela história de que Ah, Souls-like é difícil? Então Esse cara Eu acho que ele não jogou Monster Hunter Né? A dificuldade A dificuldade pra você aprender As mecânicas do Monster Hunter E lidar com os inimigos Usando a arma que você escolheu jogar Né? Os inimigos eles se movimentam de maneira diferente É... Eles atacam de maneira diferente É... Assim Vai ser complicado Tem inimigo que vai ser mais complicado Você tá matando de espadão Tem inimigo que vai ser mais complicado Você tá ali É... Com certas armas Porque tem partes dele que são duras e tal E eles atacam assim Das maneiras mais diversas A curva de aprendizado do game É muito íngreme É muito íngreme Você não tem uma areazinha ali Pra você ficar Farmar Upar o seu personagem Não tem isso em Monster Hunter Tá? Você não vai conseguir tá Melhorando o seu HP Melhorando a sua vida Não Tá? O que vai te fazer evoluir no game Vai ser Matar os monstros Farmar as partes dele Né? Pegar ali Talhar eles Dropar Parte dos monstros Pra poder tá criando armaduras Cada vez mais fortes E é isso que vai te fazer evoluir no game Armaduras e armas mais fortes Tá? Então É... Não tem isso de Ah, eu vou ali Vou upar Meu HP Vou upar meu ataque Não Tá certo, pessoal? O que vai fazer isso aí mudar realmente É você farmar E muitas vezes você vai ter que farmar inimigos Que tão te dando muito trabalho As caçadas de início Cara O jogo literalmente é um simulador de caçada desses monstros Tá? No... Na história No jogo não Na história do game Os caçadores eles tem 50 horas Tá? É um tempo determinado ali pela guilda e tal Dos caçadores e tal São 50 horas pra você tá aí É... Indo caçar esses monstros Se eu não me engano Caso você... O caçador não consiga e tal Eles mandam outro grupo de caçador e tal Aquela coisa toda, né? Que dá como se tivesse falhado Como se talvez o caçador tivesse morrido Algo assim No jogo eles converteram isso pra 50 minutos Então você tem 50 minutos pra tá caçando esse monstro Em áreas onde esses monstros não estão sozinhos Geralmente tem 3 monstros na área Tá? Então você vai ter o seu monstro Da caçada E mais 2 monstros Que vão interagir com ele Você vai tá no meio do combate lá E esse monstro vai chegar gritando Te atrapalhando Tentando bater no monstro que você tá batendo Vão disputar território E aí você vai apanhar no meio da confusão Sabe? Você também pode até usar isso Contra o monstro que você tá caçando Pra poder causar mais dano nele Tem caçadas que você não pode matar o monstro Pra atalhar ele Você tem que capturar Então assim Você deve tá pensando 50 minutos pra caçar um monstro De boa Só que tem monstro Quando você encontra ele a primeira vez no jogo Você vai levar quase isso Mano Pra matar ele Esse tempo lógico Ele vai diminuindo Porque você vai matar esse monstro Né? Depois que você consegue Você vai conseguir pegar partes dele Você vai conseguir fazer um set dele Que é mais forte Que talvez até dê resistência Contra o dano que ele causa Por exemplo Um exemplo do que eu tô enfrentando agora A Velcana aí no vídeo Ela dropa uma armadura Que dá resistência a gelo Então eu tô usando a armadura dela aí Nesse momento Que dá uma resistência Muito boa contra a gelo E vocês podem ver Que eu não tô tomando tanto dano assim dela Quando ela bate com os ataques de gelo dela Né? E a defesa também De dano físico É bem alta Dessa armadura Que já é uma armadura de ranking mestre Uma das últimas até Próxima ali do final do Da história da DLC, né? Então Já é um negócio assim Que você olha e pronto Já dá pra enfrentar aí de boa Mas no início Quando eu cheguei nela Ela soprava gelo Eu ficava com um status negativo aí Na minha estamina É... Eu gastava bem mais de estamina Que ela deixava um status negativo aí Tanto gelo como água Se eu não me andava o mesmo status Ah! Ela batia aí Quase metade da minha vida Né? Então assim São essas coisinhas Que você tem que ficar atento Outra coisa Quest secundária Vai fazer quest secundárias também Pega quest secundária com os NPCs Porque É... Vai... Vai te desbloquear Coisas novas no game Vai te desbloquear Vai te destravar E esses mantos Que vocês estão vendo Usando aí Que tá cobrindo o personagem Que vão te ajudar Durante o jogo Então Não sai correndo Tá? Além da curva de aprendizado Do game Ser muito íngreme Se você não é o cara Que gosta de farmar Não gosta de farm Você pode ficar assim Tendo uma dificuldade bem mais alta Que inclusive é uma coisa Que eu reclamo Nos Souls Likes Da galera que fica Ai! O Souls Likes é um jogo muito difícil Não é Não é Né? Porque quando você upa Quando você farma Você chega nos bosses Nos bosses ali E você Deleta os bosses Velho Né? O game Ele te dá Ele te dá Né? Os Souls Likes lá Ele te dá Essa oportunidade De você tá evoluindo O seu personagem Extraindo o máximo Daquele ambiente Que você chegou Daquele lugar Que você chegou E a galera Não faz isso Geralmente a galera Passa correndo Chega no chefe Cheguei no chefe Vou lá matar Porra Eu vejo a galera Sofrendo em chefe Que você já podia chegar No chefe nível 40 E aí os caras Vão matar o chefe Nível 20 Nível 19 Tá ligado? Porque tipo Já deu pra chegar ali Aí ficam falando Que o Souls Likes É um jogo muito difícil Não é o cara Que não tem paciência Não quer upar No caso do Monster Hunter Você não consegue fazer isso Você vai ter que ter paciência Pra ficar sim Farmando Mas é farmando os monstros Que você não tem como Chegar neles tão fortes Né? Você chega nos monstros De fato Você vai chegar neles fraco Tá? Então você só vai ficar forte depois Tem também a opção De você estar jogando aí Em co-op Sim Até 3 pessoas Tá? Mas cuidado Porque isso pode Estragar completamente A A sua experiência Tá? Inclusive a Capcom Adicionou algumas facilidades Que também Pra mim Na minha visão Pra o cara que é novato Vai estragar a experiência dele Tá? Porque ele vai correr no jogo Por exemplo Tem uma armadura agora Que você consegue logo Iniciando o jogo Você já começa com essa armadura Se você tem a opção lá De escolher Já começar com ela Tem uma árvore nova De armas Que é Chamada de defensora Que tem elemento de explosão Que não existia antes Tudo isso foi colocado no jogo Pra a pessoa Poder ruxar Né? Isso eu vejo mais Como pra os jogadores Mais experientes Poderiam pegar isso Ruxar e chegar logo Na DLC Pra fazer speedrun E tal Pra chegar logo Na Iceborne Mas pra um novato Isso é a maior Cagada Que ele pode fazer É usar esses equipamentos Por quê? A armadura Ela é muito forte E essas armas Elas são muito fortes O que vai acontecer Você vai passar Pulando Muita coisa do jogo Você não vai ter Experiência de caçar Esses 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 monstros E você pagou pelo jogo Você quer ter a experiência Do jogo Então cuidado Quando for pegar Essas novidades Pra não acabar Estragando a experiência E outra Passar correndo Quem viu aí Acompanhou as lives Porque eu joguei Do início de novo Só pra deixar registrado No canal Porque eu não tinha Registrado no canal Então eu fiz questão De começar do início Até chegar na DLC Porque é a DLC Era o que eu não tinha Jogado ainda Eu joguei em coop Com o Gov Que tava jogando aí Comigo todos os dias Praticamente na live O Gov Ele já fez até o Fatalis Que é um chefe final É a última adição Que teve Depois da DLC Foi o fechamento Do Monster Hunter World Então ele já tá muito forte Ele tem equipamentos Muito fortes O que acontece Tem monstro ali Que o Gov tava assolando Ele tava matando sozinho Entendeu Então de início Eu não fiquei muito assim Eu não fiquei Porque se eu tivesse Jogando pela primeira vez Eu não ia querer Eu simplesmente ia dizer Gov valeu aí Pela ajuda Que você tá querendo dar Mas eu não vou Porque eu quero Farmar os bagulhos Principalmente Porque cara Eu joguei Eu tenho 420 E poucas horas Eu tinha já Do jogo base E eu sei que se você Passar correndo Se eu tivesse feito Essa run Com o Gov agora Correndo Usando esses equipamentos Que dava pra ter corrido Ali até o final Eu não ia ter adorno Eu não ia ter nada Do jogo E aí quando eu chegasse No Iceborne Sozinho Eu tava fudido Eu tava fudido Porque eu não ia conseguir Fazer nada Esse set E essa arma daí Não dá pra você fazer Milagre No Iceborne Não mano Se você não tiver Uns sets legais Não tiver farmado Bastante adorno Ali Não tiver um negócio Pra colocar Umas joiazinhas O adorno é tipo Umas joias Tá pessoal Umas gemazinhas Uns diamantezinhos Que você coloca Nos engaixos Tem uns encaixezinhos Uns sets mais fortes Que eles vêm com esses encaixes Você coloca E aumenta Certos atributos Do seu personagem Aumenta a vida Aumenta a defesa E tal Você faz Você monta a build Ali né Dependendo do set Que você tá usando Os sets dos inimigos Eles dão coisas diferentes Também Dos monstros Dão coisas diferentes Também Então você pode tá ali Só complementando Com esses engaixos Ou colocando coisas novas Com esses adornos Mas é o que acontece Você chega lá Sem fazer nada disso Se você olhar as lives Eu não farmei adorno Eu não farmei armadura Eu não fiz nada O jogo base Eu fiz tudo com essa armadura E quando chegou Lá Na DLC O que foi que eu fiz Eu troquei Pra o meu save Que já tava Com tudo Zerado lá Com as quatrocentas E poucas horas Pra poder entrar No Iceborne Com meus engaixos Com meus adornos Com minhas coisinhas Todas que eu já tinha Farmado da primeira vez Que eu joguei Porque não daria Pra eu fazer Do jeito que eu tava No save ali Que eu fiz jogando Do início aqui Em live Aí você pensa Ah imagina que tu tá jogando Com o Gov E no dia que o Gov Não tiver E você Você comprou o jogo Pra você jogar Pra outra pessoa Jogar por você Porque é isso que vai acontecer Você não tá matando Os inimigos ali Tá matando inimigo É o cara que tá fodão Tá ligado Então pensa nisso Toma cuidado Não estraga A tua primeira experiência Se tu vai jogar Recomendo sim É demais Inclusive O vídeo era pra isso Pra saber se valia Ou não a pena jogar Recomendo demais Mas já deixando Claro Essas ressalvas Aqui Ele é um jogo Que tem uma Cua de aprendizado Muito íngreme É um jogo Onde você tem Que se dedicar Certo Cuidado pra não ficar Num troca-troca De arma Aprende as mecânicas Da arma Que você tá usando Ali Aprende a jogar Bem com ela Os momentos de esquiva Os momentos de Onde você consegue Bloquear Os momentos O tempo Que você consegue Fazer esse bloqueio Por exemplo Tem uma lança Com escudo Tem uma lançar Que é uma lança Que dispara Projeto Que atira Junto com escudo Também E aí As duas Apesar de serem parecidas Porque tem escudo E é uma lança Só que a outra atira O tempo que ela leva Depois que você dá Um disparo Que você dá Uma estocada Com ela Pra ela voltar A bloquear de novo É um tempo diferente Demora mais Demora menos Então toma cuidado Você tem que aprender A mecânica da arma Que você escolhe Então presta atenção Tem uma área De treinamento no jogo Pra você fazer o teste Com essas armas Então testa a arma bem Começa a priorizar ela A aprender a jogar com ela Antes de ficar trocando De arma Porque isso é um erro Também bem comum Eu acho da galera Que ah eu tô jogando Com essa arma daqui Ah eu vou testar Outra arma aqui Aí vai jogar com a outra arma Não sabe nem o que faz Não sabe os golpes Da arma Até porque Na área de treinamento Ela não ensina tudo Ela ensina o básico Então você tem Ataques de deslizantes Tem áreas no jogo Que você consegue deslizar A área no jogo Que você consegue saltar Correndo e bater E até montar no inimigo Pra bater e derrubar o inimigo E tal Então tem que aprender Todas essas mecânicas Então escolhe uma arma Vai com paciência Mas o jogo Vale muito a pena É uma experiência incrível Não existe no mercado Nada igual Não existe no mercado Nada igual E é isso pessoal Recomendo demais Se você curtir Esse estilo de game Vai fundo Você não vai se arrepender O jogo é muito bom Tá certo Então gráficos São incríveis Do Monster Hunter World Pra quem Eu acho que comentei Aqui já no início Que eu entrei No Monster Hunter Pelo World Então não conheço O resto da franquia Então infelizmente Eu não tive a oportunidade De jogar os outros lá Mas vai ser daqui pra frente Eu já peguei o Ryze Também pra dar uma jogada No Ryze Vou finalizar aqui Fazendo bastante Meus farms aqui no World Quero pegar muitos Todos os sets Aqui Cara tem uns sets Muito bonitos Né E eu quero pegar Quero usar Quero fazer as builds E tal Então pra você Que curte esse tipo De game De farm De fazer build E tal É o Monster Hunter World Tá certo pessoal Você não vai se arrepender Músicas do game São incríveis Tá certo Os gráficos são Belíssimos Vocês estão vendo por aí Os gráficos são belíssimos Tá E é isso Certo Recomendo demais Se vale a pena ou não Jogar aí Vai ficar a seu critério Pra mim Vale muito a pena jogar Eu recomendo Mas é aquilo Né Vai de cada pessoa Talvez você olhe o jogo aí E diga assim Ah não é pra mim Né Dá pra você saber Se você vai curtir o jogo Ou não Só de ver também Né Tem jogo aí que você olha E não é pra você Mas tem jogo que você olha E já enche os olhos Né Foi o caso do Monster Hunter World Pra mim Eu vi e enchei os olhos Mas na hora que eu fui jogar Nossa Corri do game Quando eu fui jogar Primeira vez Eu tava jogando Outras coisas também Tava com uma lista de jogos Pra ser jogado Eu fiz Não deixa ele quieto aqui Depois eu volto pra ele Mas quando eu voltei também Não larguei Tá certo pessoal Espero ter ajudado vocês aí Monster Hunter World Recomendo demais Mas vale sim a pena jogar Em 2024 Inclusive em 2025 2026 Cara Esse jogo não vai envelhecer Tão cedo Porque como eu falei Os gráficos dele São muito bonitos A gameplay dele Eu acho que é a mais atual Dos Monster Hunter Não Acho que não é a mais atual Dos Monster Hunter Não Acho que a mais atual É a do Rise Que ela é bem rápida Inclusive o Rise Ele é mais A oportunidade que eu tiver Eu trago ele no canal Também Pra gente tá jogando aí E em 2025 A gente vai ter O Monster Hunter Wild Tá certo E aí eu também Jogarei Porque mano Fiquei fãzinho Da série Do jogo aqui Fiquei fãzinho Da franquia Mas eu cheguei Bem tarde Cheguei no Monster Hunter World Tem gente aí Que realmente joga ele lá Desde o Play 2 Eu nem sabia que existia Então é isso Espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí Se você curtiu Não tá inscrito no canal Se inscreve Compartilha Comenta Participa das lives Tem live aqui no canal Todos os dias Lembrando que Dia 31 e dia 1 Provavelmente não teremos lives aqui Mas tem live sim Todos os dias aqui no canal Vídeozinho aqui De vez em quando também Vou deixar esse vídeo aqui Pra não ficar sem nada Nesses dias E desejar pra vocês aí Um feliz ano novo Certo Tudo de bom pra vocês Pessoal Que no próximo ano aí O canal cresça muito mais Que chegue muito mais gente aí Pra tá vendo a gente jogando Monster Hunter World Diablo Certo Acompanhar o Caio jogando Call of Duty E é isso pessoal Fiquem com Deus Um abraço Um beijo E até a próxima pessoal Valeu Valeu Fui Fui Fui